Ó, tira o caminhão, vai pra ir pra um lado aí, irmão. Vem embora, vem embora, vem embora assim, assim mesmo. Vem embora. Caminho, tá aqui na pista aqui? Vai mesmo, tá, vai, tá devagarinho. Vai indo. Baixa a suspensão. Baixa bem a suspensão do cavalo. Vai embora, vai embora. Baixa a suspensão, abaixa. Vai abaixadinho. Vai indo, vai indo. Vai indo. Vai indo e passou, tá bom, tá bom. Vai embora. Vai, estamos 10 centímetros, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora que passou. Vai ao outro lado tem que passar lá onde passou o ônibus positivo. Vou te esperar ali. Ó, no outro lado, lá na direita, lá onde passou o ônibus. Ó, no outro lado, lá na direita, 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 Obrigado.